A Mãe está de si, demorou-se por te falar E a lamenta de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar A Mãe está de si, demorou-se por te falar Minha da menta, busi, e busi, 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 jama Minha da menta, busi, 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 busi Minha da menta, busi, 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 busi